Galera, tô em um mapa aqui do Roblox bem diferente, vocês vão ver o que que acontece nesse mapa, galera. Bom, eu vou estar mostrando aqui pra vocês e vocês vão ver o que que acontece, né? E galera, já deixa o like, se você não for inscrito já se inscreve, tá bom? Deixa muito like e quem não for inscrito se inscreve aí, tá bom? Que vai estar me ajudando bastante, tá bom galera? E galera, não esquece também de estar utilizando o meu StarCode aqui no Roblox, tá bom? Quando vocês vão comprar Robux, tem uma opção pra poder colocar o StarCode e lá vocês colocam o StarCode Biel, beleza? E aí vocês vão estar me ajudando bastante. Olha isso galera, olha isso. Eu estou bem devagar, estou muito devagar. Agora, eu estou muito, muito rápido. Olha isso, eu sou muito rápido, que isso? Não consigo andar? Nossa galera, o que que tá acontecendo? Que isso? Não, não, que... Olha isso! Nossa, agora eu estou com sono e estou dormindo. Agora eu acordei. Que que tá acontecendo aqui, ó? Deixa eu fazer isso daqui, beleza. E olha o que que eu consigo fazer aqui, galera. Se eu vier aqui, ó, eu coloquei aqui, ó, o nome do Jeff Blocks. Vocês viram, né? Que é o Jeff. Agora eu vou colocar aqui o nome Julia Mine Girl. E olha o que que acontece. Deixa eu ver se eu vou conseguir. Eu venho aqui, coloco... Deixa eu ver se vai... Se eu vou conseguir. Olha isso, a Julia Mine Girl aqui, galera. Olha o que que está acontecendo. Aqui está a Julia Mine Girl. E se eu fizer isso daqui? Nossa! E se eu fizer isso daqui, ó? Beleza. Olha o tanto de Julia Mine Girl que tem aqui, galera. Olha o tanto de Julia Mine Girl que tem aqui. Beleza. Olha isso! É muita Julia Mine Girl aqui, galera. Olha o que que está acontecendo. Que isso! Beleza. Beleza. Olha isso! Nossa! Não acredito nisso, não. Calma. Deixa eu ver aqui. Beleza. Que isso, galera? Melhor eu colocar menos, né? Se eu colocar muito, vocês viram o que que acontece. Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu ver. Calma. Aqui. Deixa eu ver outra pessoa. Eu não sei. O capolar. Vamos ver. Olha isso! É, está meio bugado. Ah, agora está normal, ó. Olha o capolar, galera. Agora é o capolar. Se eu colocar velocidade de novo. Eu vou ficar bem rápido. Olha o tanto de capolar. Galera, o que é isso que está acontecendo? Olha isso! Nossa! O que que está acontecendo? Beleza! Tudo bem! Eu não sei o que que está acontecendo aqui, mas tudo bem. Tudo bem. Será que tem como eu colocar muito mesmo? Tem alguém gigante aqui? Ué, como é que fica gigante? Eu quero ficar gigante também. Eu quero ficar gigante também. E se eu vier aqui, ó. E fizer isso daqui. Nossa! Agora é os noobs. Olha os noobs, galera. Os noobs estão correndo atrás de mim no Roblox! Corre! Os noobs estão correndo atrás de mim no Roblox! O que que está acontecendo? Socorro, galera! Alguém me ajuda! Socorro! Preciso de ajuda. Os noobs estão correndo atrás de mim aqui no Roblox. Alguém pode me ajudar? Olha o tanto, galera! O que que está acontecendo? Deixa eu colocar mais velocidade. Nossa! Estou muito rápido. O que é isso? O que que aconteceu? Estou voando. Agora eu estou voando. Nossa! O que que aconteceu? Galera! Não entendi nada do que que aconteceu. Olha isso! Calma aí! Calma! O que é isso? Socorro! Tem muito noob aqui. Olha isso! Galera! Não sabia que isso acontecia, não. Deixa eu colocar menos velocidade. Pronto! Calma! Deixa eu fazer isso daqui, ó. Por quê? Olha o que que eu quero fazer. Será que eu consigo deixar um monte aqui pra chegar até ali? Eu não sei. Se eu conseguir, vai demorar muito. Muito mesmo. Olha o tanto, galera! O que que está acontecendo? O que que é isso aqui, ó? Deixa eu ver. Beleza. Nossa! Nossa! O que é isso? Nossa! Não é muito bom fazer isso não, hein? Deixa eu fazer aqui, ó. Deixar isso daqui mesmo que já estava. Eu venho aqui, ó. Calma! Aqui eu... Velocidade! Eu posso deixar mais velocidade. E olha isso. Olha o que que vai acontecer, hein? Vamos ver. Vamos ver. Beleza. Olha isso. Eles estão indo ali ainda. Tá vendo, ó? Socorro! Os noobs estão correndo atrás de mim. Corre! Eles não podem me encontrar. Preciso me esconder! Calma! Deixa eu ver. Será que eu vou conseguir? Não vou conseguir, não, hein? Eu acho que eu vou conseguir me esconder. Vamos ver, galera. Três, dois, um e... Consegui! Não, não consegui. Eles me encontraram. Eles não podem me encontrar. Preciso me esconder. Corre, Biel! Corre! Preciso de mais velocidade. Eu preciso do seu flash. Eu preciso de muito mais velocidade. Não! O que que aconteceu? O que que tá acontecendo? Nossa! O que é isso? Pronto! Tô escondido. Aqui eles não vão me encontrar. O que é isso, galera? O que que aconteceu? Aqui os noobs não vão me encontrar. Nunca mais! Vou correr! Corre! Eles já me encontraram. Estão todos aqui. Tudo bem. Não posso colocar muita velocidade, não. Senão fica bem difícil. Calma! Beleza! Olha isso! Eles tão rápido também ou é só eu que fico rápido? Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Pronto! Nossa! Agora eu tô muito devagar, não. Deixa eu ver. Eu quero ver se é só eu que fico rápido ou não. Nossa! Nem consegui. Calma! De novo. Pronto! Bora! Deixa eu ver. É, eles ficam rápido também. Não sabia. Deixa eu ver, ó. Não posso ficar tão rápido porque senão é muito difícil. Beleza! Que isso! Galera! Que mapa top! Muito top mesmo! Olha o que que tá acontecendo aqui, hein! Calma! Velocidade! Acho que eu posso deixar 100 de velocidade. Isso mesmo! 100 de velocidade já é bom! É que eu posso deixar, ó. Nossa! Agora eu nem sei o que que vai acontecer, galera. Vamos ver o que que vai acontecer aqui. Eu não sei. O que que pode estar acontecendo aqui. Mas tudo bem. Vamos ver. Nossa! Olha isso! Os noobs estão correndo atrás de mim. De novo! Calma! Deixa eu fazer isso daqui, ó. Vamos ver, galera. O tanto que tá vindo aqui. Olha isso! Olha ali, ó. Tá vendo? E cada vez vem mais. Ué! Eles não tão conseguindo vir aqui. Deu muito certo, não. Não deu muito certo. Eles não conseguiram vir aqui. Que isso, galera. Não deu nem um pouquinho certo aquilo dali, na verdade. Eles nem conseguiram vir aqui. Olha ali. O que que tá acontecendo ali? Ué! Não sei o que que aconteceu. Deixa eu ver. Nossa! Olha isso! E aí, galera! Quer dizer... E aí, galera? Olha isso! Nossa! O que que tá acontecendo? Eu não tô entendendo o que que tá acontecendo aqui, não. Sumiu! Vocês viram? Sumiu. Eu vi que tem um pessoal aqui que tá bem gigante. Como é que fica gigante aqui? Eu não sei ficar gigante. Não sei como é que faz pra mim conseguir ficar gigante aqui. Eu vi alguém gigante ali, hein? E nem sei onde é que é. Sumiu! Mas eu vi alguém gigante ali, hein? O que que tá acontecendo aqui? Eu não sei o que que tá acontecendo. Será que tem como eu me esconder? Deixa eu ver, galera. Se eu colocar aqui, ó. Mais velocidade. Vamos ver se eu consigo me esconder. Calma. Tem que ser rápido, ó. Eu acho que eu vou conseguir, hein? Já sei onde é que eu vou ir, ó. Eu vou ir ali pro final do mapa. Pra me esconder, ó. 3, 2, 1. Vou me esconder aqui, ó. Ah, não. Ali, ó. Vou me esconder ali que é mais longe. Deixa eu ver se eu vou conseguir. Nossa, nem consigo. Já estão aqui, ó. É, eu acho que eu não consigo me esconder, não. Se eu colocar mais velocidade. Pronto. Vamos ver agora se eu consigo me esconder. O que que tá acontecendo aqui? Pronto. Não consigo. Não tem como me esconder, galera. Que isso? Se eu fizer isso daqui. Pronto. Agora eu estou aqui bem de boa. Galera, é, esse daqui é o novo mapa aqui, ó. Não sei se é o novo mapa, mas eu achei muito top. E vocês viram aí, né? O que que aconteceu? Mas beleza, galera. Então é isso. Muito obrigado quem assistiu até aqui. Até o próximo vídeo. Falou! Tchau, tchau. Obrigado.